Com o resultado de exame nas mãos, seu José Jorge queixa da falta de um especialista. Eu preciso de um médico de pele e eu não consigo. Quando eu consigo, vou lá, passo com ele, leva essa pomadinha, vai passando lá e no fim fica do mesmo tamanho. Então tem que ter uma solução para isso aí. O que precisa melhorar? Não, o médico que atenda bem, no fim você sabe como é, você vem e demora para ser atendido. Segundo o secretário de saúde, reclamações como estas serão resolvidas, já que em breve outros profissionais devem fazer parte da atenção primária. As equipes de saúde da família e a população que é atendida por essas equipes vai poder contar, por exemplo, com psicólogo, fornoaudiólogo, nutricionista, ginecologista, pediatra, fisioterapeuta, ou seja, aumentando a gama de possibilidades de resolver o problema mais perto da casa de cada um. A contratação de novos profissionais pretende fortalecer a atenção primária de Pouso Alegre, que a partir deste mês será coordenada pela ex-secretária de saúde de Alfenas, responsável pelas equipes de estratégia de saúde da família, que realizam um trabalho mais próximo e humanizado nas micro-regiões da cidade. No dia a dia, as equipes de saúde da família, elas fazem um trabalho perto de onde as pessoas moram, próximo à residência das pessoas. Com isso, elas realizam visitas domiciliárias e também os atendimentos nos centros de saúde da família, com atividades de vacinação, com consultas de médico, de enfermagem e atividades de promoção à saúde também. A estratégia de saúde da família é a porta de entrada do cidadão no SUS. Em centros de saúde como este, é onde acontecem os atendimentos primários à saúde. A atenção primária, Marcele, ela é aquela atenção antigamente chamada de atenção básica. Ou seja, é aquela atenção à saúde feita mais próximo das residências, conhecidas como unidades de saúde, equipes de estratégia da saúde da família, tudo aquilo que é colocado dessa maneira é a chamada atenção primária. A nossa gestão visualizou que seria imprescindível esse investimento de grande monta no fortalecimento da atenção primária, que foi aquela que eu expliquei. Com o fortalecimento da atenção primária, devem diminuir os casos de internações, consultas e reduzir a demanda nos pronto-atendimentos e hospital das clínicas Samuel Libânio. Isso é uma meta, não tenha dúvida, isso é uma necessidade, porém, a médio e longo prazo. Por quê? Porque até você fazer todo esse processo, você precisa ter essas unidades funcionando, essas equipes trabalhando a todo vapor, para que dê de fato a resolutividade. Mas não tenha dúvida que um dos objetivos é você desafogar os pronto-atendimentos no melhor sentido da palavra.